Devolve Dilma, devolve meu WhatsApp, mulher! Devolve meu barrigo, gata, mulher, brancinho, mulher! Devolve, filha, eu quero, eu quero, eu quero WhatsApp, Dilma! Eu quero, ó, te tirar, te tirar o WhatsApp, Dilma! Te tirar o WhatsApp, mulher, eu vou te devolar! Devolve, devolve, eu quero meu WhatsApp, Dilma, Dilma, eu morri na vida, Dilma, eu vou arrancar da cabeça, seu cão! Devolve, devolve meu WhatsApp, meu WhatsApp, meu WhatsApp, eu quero, eu quero meu WhatsApp, Dilma, Dilma! Amiga, eu morri, Dilma! Dilma, Dilma, devolve o WhatsApp, o WhatsApp, vai, amiga! Por que que eu quero ver disso, amiga? Dilma, mulher, a ligação dos ladrão na cabeça, no bloqueio, né? Satanás de WhatsApp, mulher, tu vem tirar! Eu quero o WhatsApp, eu quero o WhatsApp, eu quero o WhatsApp, devolve, devolve meu WhatsApp, Satanás!